Testei cozinhar o feijão com 6 minutos, será? Então eu peguei meio quilo de feijão, lavei bem lavado, esse feijão não ficou de molho, eu apenas lavei e vou colocar na pressão, coloque água até cobrir esse feijão, mais ou menos passando aí uns dois dedos acima. Pronto, depois de feito isso, agora a gente vai levar na pressão, e é isso aí. Levamos lá para pegar a pressão, e quando a panela começar a fazer esse barulhinho aí, você vai contar 3 minutos, desligar o fogo e deixar a pressão sair sozinha. Desliguei o fogo, e agora vou deixar a pressão sair sozinha, vamos voltar para ver junto se precisa de mais água e como esse feijão ficou. Já saiu a pressão, demorou 35 minutos, e o feijão ficou desse jeito. Não acrescentei mais água, ele aqui ainda está um pouco duro, então vou levar novamente para a pressão. Pegou a pressão, 3 minutos, desligo o fogo, o mesmo processo, e o feijão fica desse jeito. Esse daí é com 6 minutos de pressão, o cozimento, e você tem que aguardar em torno de 30 a 35 minutos para sair a pressão totalmente, então tem que ter paciência para fazer. Na minha opinião, o sabor não fica muito legal, então resolvi colocar novamente na pressão durante 3 minutos, aí sim, ficou melhor. Então já peço aquele like para fortalecer, se gostou aí, eu só venho falar a verdade para vocês, e só posto o que eu acho que fica legal. Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto! Tchau! 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 Tchau!